Já existem vagas disponíveis para alunos que querem fazer o Jovem Aprendiz em 2018. Fique atento às dicas que eu passo para você daqui a pouco. Você jovem que procura uma vaga de Jovem Aprendiz para começar as atividades em 2018, deve ficar atento. Algumas empresas vão começar a abrir os processos seletivos em 2018, então você tem tempo. Mas outras vão começar a abrir os processos seletivos ainda em novembro e dezembro de 2017. Então esse vídeo é para lembrar você que você já deve começar a correr atrás de oportunidades agora em novembro e dezembro de 2017. Vou dar alguns exemplos para você. Você que acompanha os vídeos que eu posto aqui, falando que tem oportunidade aqui, ali, perguntas, enfim. Você sabe que eu já postei algumas grandes empresas que já começaram o processo seletivo em 2017 para o pessoal começar em 2018. É o caso da Sabesp, Caixa Econômica Federal, INSS, Vale do Rio Doce e por aí vai. Então, o que você deve fazer? Seguir aqueles passos que eu falei a respeito de cadastro e inscrição em alguns vídeos. Quais são esses vídeos para você que não acompanha ou você que está inscrito, mas que não pôde assistir esses vídeos ainda? Vai aparecer aqui em cima para vocês um I. Esse I, na realidade, é um link que vai mostrar os vídeos em que eu falo a respeito de cadastro e inscrições. Mas repassando de maneira bem simples. Algumas empresas você entra através de ONGs ou instituições, empresas sem fins lucrativos que fazem todo o processo de seleção. Em outras você vai fazer parte numa empresa e a outra parte em uma ONG. Então, é muito uma questão de a gente correr, ver como é que a empresa funciona, tendo essa informação, a gente vai atrás e faz o cadastro na empresa, ou de repente na ONG, ou de repente nos dois lugares, vai depender de como funciona o processo naquele local específico. Mais detalhes? Clique lá naquele I que já apareceu para vocês, naquele link, que você vai ver os detalhes nos vídeos que eu já postei anteriormente. Marquei aqui também que eu tinha que mostrar para vocês que se você, por um acaso, perdeu a oportunidade de fazer algumas provas, como essas que eu citei para vocês, ainda existem muitas oportunidades. Mas não deixe para fazer isso depois. Porque às vezes o teu sonho é trabalhar numa determinada empresa e você deixa de entrar por uma questão de 15 dias de pouco tempo. Então, corra atrás. Descubra como funciona naquela empresa que você quer trabalhar. Trabalhar como aprendiz. Dessa maneira fica muito mais fácil. Você consegue até conseguir os documentos necessários para fazer parte do processo seletivo. Algumas coisas são esse ano, como entrevista, prova, se tiver. Mas as atividades só começam lá para fevereiro ou março do ano que vem. Então, fica aqui a dica. Deixe seus comentários, seu curtir. Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.